O nome da empresa da Juliana não poderia ser mais apropriado, crochetando com as crias. É que agora elas são guardadas lá com o pai, mas geralmente eu tô aqui e daí é um chorando no colo, a outra passando por cima. A marca de amigurumis, que são esses bonequinhos de crochê, surgiu em plena pandemia. Ela se deparou com uma gravidez de risco que exigia repouso, no mesmo momento em que estava desempregada. No início, a atividade era o que ajudava a ocupar a cabeça. O Lucas nasceu, passou por uma cirurgia e hoje está bem. Meu filho nasceu com trissomia 21 também, a síndrome de Down. Então ali, quando a gente chegou em casa, eu olhei pra minha situação e foi, eu não vou conseguir voltar pro mercado de trabalho. Eu cheguei a fazer entrevistas dentro do hospital. Eu contava toda a minha situação, era, ah, tá bom, a gente vai entrar em contato. E morria. E eu não posso esperar, eu preciso me sentir fazendo parte, eu preciso de dinheiro também. Daí eu comecei a fazer os amigurumis, mas meio, vamos ver o que dá. Foi aí que a Juliana conheceu o Boleto Mais Um, projeto criado na pandemia para auxiliar mulheres em situação de vulnerabilidade. O grupo começou com a proposta de arrecadar doações para quem precisava de ajuda, mas agora abriu um financiamento coletivo para levar esse trabalho mais longe. Nesse momento, a gente está nesse período de transição, em que a gente procura uma forma de apoio mais efetiva, mostrando para as mulheres caminhos para construírem formas de renda. A gente está com uma campanha de crowdfunding aberta para isso, para conseguir dar capacitações mensais para um grupo de mulheres e também atuar na divulgação do seu trabalho, fazer uma formação no sentido de divulgar o trabalho das mulheres. Além dos cursos de capacitação, o valor arrecadado também será destinado à criação de cestas básicas digitais, ou seja, uma quantia em dinheiro será repassada às mulheres para investirem nos seus trabalhos e se dedicarem às aulas. A campanha vai até o dia 2 de abril no site benfeitoria.com barra boletomaisum. Com ela, o grupo quer incentivar a autonomia. Algumas mulheres vêm já de uma situação de muita pobreza anterior à pandemia, anterior a todos esses problemas. Também tem mulheres de várias realidades, mulheres que estão deixando seu casamento, deixando relações abusivas e, em muitos casos, fugindo até das cidades onde moram por conta de violência doméstica. E mulheres que apenas perderam seus trabalhos nas situações um pouco mais leves, mas que também merecem a nossa atenção. A Juliana já está colhendo os frutos da participação no projeto. Desde que divulgou seu trabalho nas redes sociais do Boleto Mais Um, não parou mais. Eu terminei todas as peças à pronta entrega, eu consegui vender. Eu tive que abrir agenda de encomendas. Foi para dois meses. E daí já passaram os dois meses. Eu entreguei todas as encomendas e agora já estou fazendo encomenda de quem encomendou já. Eu não esperava isso. E aí E aí E aí Tchau, tchau.